Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab hoje nós vamos mostrar uma técnica muito interessante de troubleshooting uma técnica de detecção de curto-circuito em placas nós vamos utilizar aqui a princípio o milionmetro aquele que eu mostrei o projeto dele em alguns vídeos passados é um projeto que você mesmo pode construir mas a técnica pode ser usada em alguns casos com alguns multímetros sensíveis com boas escalas de resistência vai depender muito do tipo de placa de circuito que você esteja pesquisando o problema bom curto-circuito a gente sabe é um dos maiores casos de defeito em equipamentos eles podem ter sido causados por vários motivos né então pode ser um semicondutor pode ser um capacitor pode ser um diodo pode ser uma trilha em curto né então tem várias situações que você precisa pesquisar e muitas vezes é difícil localizar o ponto exato do curto-circuito você mede lá entre um ponto e outro do circuito por exemplo entre o alimentação e e o GND por exemplo encontra um curto bom como é que eu vou saber onde é que é o curto se essas duas linhas GND e alimentação mais cinco volts por exemplo mais doze ela percorre que é praticamente o circuito inteiro né são dezenas às vezes centenas de componentes que passam por essas linhas qualquer um deles pode ser o culpado né e principalmente em circuitos mais elaborados nós temos por exemplo uma série de capacitores de desacoplamento que ficam em paralelo todos eles ao longo dessa linha então vamos lá eu posso ter 20 30 40 50 capacitores e eu preciso descobrir qual é o o culpado quem é que está provocando aquele curto-circuito por exemplo né não precisa ser necessariamente capacitores então para isso um instrumento que tenha alta sensibilidade de medida de resistência de pequenas variações de resistências pode me permitir localizar o ponto exato do curto circuito esse é o motivo aqui deste vídeo então vou rapidamente desenhar aqui como é que pode acontecer uma situação dessas e mostrar na prática pelo menos aqui na protoboard já que eu não tenho nenhuma placa aqui em curto-circuito mas eu vou simular um curto numa placa e mostrar como seria o rastreio desse curto-circuito da melhor forma tá então só para exemplificar vamos que eu tenha um aqui duas linhas e eu tenho aqui alguns componentes por exemplo posso ter aqui um diodo eu posso ter aqui um capacitor um determinado momento do circuito aqui um outro capacitor sim eles estão em paralelo é muito comum isso porque os capacitores de desacoplamento precisam estar por exemplo próximos aos elementos semicondutores então não é que vai estar um do lado do outro ali na placa mas vai estar um lá perto de um ci outro perto de um outro ci outro perto de um transistor e por aí vai mas no fundo eles estão todos conectados em paralelo isso pode confundir eu tenho essa rede aqui de circuitos eu posso ter um outro aqui eu tenho isso tudo aqui essa linha eu medi tá em curto e aí como é que eu vou descobrir se é esse 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 eu sou qualquer outro componente lá né eu vou medir pela diferença de resistência porque o que acontece o seguinte vamos que o culpado seja este capacitor aqui esse capacitor aqui ó ele tá em curto né então o que acontece eu vou fazer medida de resistência em cima desse diodo e vou descobrir um valor muito baixo porque tá tá em curto tá na linha de mais curto mas não é ele o culpado então vamos que eu descubra aqui que tá com zero vírgula cinco ohms ok eu preciso ir andando nessa mesma linha dentro do do circuito para verificar qual as próximas resistências aí eu meço em cima desse esse aqui por exemplo vai estar com 0,3 ohms eu falei opa tô chegando perto mas antes pessoal lembrando que a PCBway continua com a sua promoção de dez placas duas faças por cinco dólares há muito tempo esse preço tá congelado vale a pena a qualidade é profissional já mostrei aqui a qualidade das placas é excelente muito fácil de pedir basta usar essa tela aqui colocar as dimensões da placa que você quer a quantidade o número de faces e pedir a cotação aí você escolhe o tipo de cor de máscara de solda e você vai ter sua cotação instantânea aí pessoal voltando para o nosso vídeo vídeo pelo menos fisicamente perto do curto-circuito mesma coisa se eu começar por aqui eu meço esse aqui deu zero vírgula sete isso aqui eu medi deu zero vírgula seis aí eu já sei ó zero seis zero sete não tá para cá deve estar para cá porque tá zero cinco zero três tá diminuindo eu vou chegando próximo aqui é uma coisa com cinco componentes mas podia ter vinte ou mais aí quando eu meço aqui dá zero vírgula zero um e não tem mais nenhum outro na linha portanto eu localizei o que tem menor resistência entre esse ponto e outro é o componente com problema ou componente defeituoso que está causando curto quando eu remover esse capacitor aqui todas essas resistências aqui vão subir e não vão ficar tão baixas assim e o curto vai se resolver eu vou substituir o componente danificado então basicamente esse esse a técnica né o rastreio é das medidas de resistência de toda a linha que está em curto até o ponto que enfrenta a menor resistência nesse ponto de menor resistência nessa região vai estar o componente danificado não necessariamente eu medi aqui em cima desse mas pode ter um outro coladinho nele eu vou medir lá também assim porque pode ser um dos dois vamos que estejam muito próximo na placa a mesma coisa a trilha né se eu tenho as trilhas lá da minha placa em algum lugar eu fiz assim eu fiz assim bem amplificado aqui mas em algum lugar da trilha eu tenho aqui um borrão de solda que não tá muito visível pelo menos a olho nu talvez no microscópio eu conseguisse achar esse ponto em curto mas eu não tô localizando esse ponto em curto tem um pouquinho de solda aqui que escorreu para o outro lado e fez curto com a outra trilha não é nenhum componente é uma trilha então como eu vou fazendo eu vou rastrear aqui o primeiro ponto vou medir a resistência daqui para cá e vou descobrir que tem uma determinada resistência e eu vou andando com essas pontas em cima das trilhas em determinados pontos obviamente que as ilhas estejam descobertas para eu não precisar descascar a trilha né talvez algum ponto precisa até descascar a proteção para poder medir direito mas eu vou tentar achar os pontos que tem saídas por componentes e vou rastreando até a resistência ficar menor a resistência a tendência da resistência nesse ponto ela é ser muito menor do que a resistência nesse ponto aqui mesmo que tenha esse curto aqui porque no ponto onde está o curto é onde vai gastar a menor resistência então para rastrear também trilhas em curto você pode usar a mesma técnica do rastreamento de componentes em curto ok isso vale para qualquer circuito muito comum no reparo por exemplo de celulares você ter curto e tem essa dificuldade toda de localizar o componente essa técnica ajuda e qualquer outro tipo de equipamento eletrônico tá componentes SMD componentes tradicionais misturou não faz diferença tá o importante é medir a resistência no ponto de menor resistência é onde vai estar eu vou fazer agora o teste prático nós vamos usar o miliomímetro vocês devem lembrar ele aí do projeto aí da nós publicamos tem um projeto completo dele aí para vocês montarem tá qual a vantagem de ter um miliomímetro ele vai ter uma capacidade de ver diferenças mínimas né esse daqui por exemplo ele consegue medir zero vírgula zero um homem então alguns multímetros a maioria não vai conseguir chegar isso né os multímetros não tem precisão alguns chegam até zero três zero quatro mas nunca zero zero um é mais difícil embora como eu falei se for um circuito mais elementar o componentes bem espaçados e tal talvez você consiga detectar com um bom multímetro na escala de resistência tá mas o ideal como falei homímetro é uma das grandes funções do homímetro então o que que eu fiz aqui eu montei nessa protoboard um circuito com três capacitores em paralelo esse capacitor em paralelo estão em paralelo os três que para simular o que como se fosse os capacitores de desacoplamento né onde você tem às vezes dezenas de capacitores em paralelo botei três só aqui para a gente fazer o teste e ver as diferenças de resistência ok eles estão efetivamente em paralelo só que nesse último aqui eu coloquei um jumper coloquei ele em curto então esse terceiro aqui ele tá em curto o segundo não está em curto e o primeiro também não porém o curto o curto está sendo refletido porque eles estão em paralelo então quando eu medir aqui eu vou falar opa tá em curto vou trocar esse capacitor mas não é ele o problema né o problema é em outro ponto dessa mesma linha então vou vamos fazer o rastreio disso aqui só pra ver do ponto de vista de multímetro se eu colocar aqui na escala de continuidade por exemplo a gente vai medir ó na escala de continuidade eu vou medir curto curto e curto uns três e curto ok só que na verdade só esse que está os outros dois estão bons mas né até aquela coisa tá na mesma linha então nós vamos usar o miliomímetro o miliomímetro vocês devem lembrar a gente precisa usar pontas duplas assim aquela famosa ponta Kelvin é infelizmente eu pedi as minhas não chegaram eu pedi as pontas que são melhores do que usar essas quatro garras aqui que atrapalha a ponta Kelvin eu vou com duas pontas só ali porque as duas estão ligadas no mesmo ponto juntas e essa aqui ainda não tá assim dá um pouquinho mais trabalho mas serve tá funciona quando eu tiver a Kelvin eu vou conectar aqui e vai ser mais fácil que eu vou vir só com dois dois jacarezinho só aqui vai facilitar quanto isso a gente usa dois e dois aqui as quatro tá 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 ligado deixa eu colocar aqui um pouquinho mais alto pra gente ver o valor nós vamos medir primeiro esse mais distante depois esse aqui intermediário e finalmente o que tá em curto se dá pra ver bem aí tá bem pertinho ok vou medir esse primeiro aqui aí aqui no meu caso tem que prender uma garra e a outra garra né com a ponta Kelvin ia ser bem mais fácil mais ou menos zero cinco zero quatro né zero quatro que já é considerado curto né 0,4 ohms ok pessoal 0,4 ohms só que é um curto que não é curto vou medir aqui na próxima segundo capacitor olha lá até menor aqui fixando melhor o contato aqui 0,1 0,1 isso pra mim é curto e é só que não é só que não é nessa posição e aí vamos lá para a última posição que é o famigerado capacitor que eu provoquei o curto nele vou posicionar aqui no último olha os x estão atrapalhando um pouquinho aqui mas tá 0,0,29 0,0,29 isso é uma resistência extremamente baixa porque eu tô no ponto do curto aqui no terceiro capacitor ok então se tiver mais algum capacitor aqui ao longo do circuito o que que eu vou fazer eu vou continuar a minha medida até achar o menor possível repare que se a condutividade desse curto aí for muito boa e as trilhas também com uma baixa resistência uma boa condição a diferença vai ser mínima se a gente vai ver diferenças pequenas por isso o mínimo o miliomímetro ele entra nessa situação para ver essas pequenas variações grandes variações você consegue no multímetro comum pequenas já fica um pouco mais difícil então nada como um instrumento de precisão para você localizar o curto o curto tá aqui né esse jumperzinho daqui pra cá colocando o terceiro capacitor em curto eu elimino esses dois como ok e esse aqui é o que vai ser substituído no circuito pode ser em qualquer tipo de circuito como eu falei ok pessoal até aí uma técnica bem legal de troubleshooting eu acho que vale a pena implementar você pode tentar começar com multímetro a maioria das pessoas não tem miliomímetro é um instrumento específico é um instrumento comercial que não é muito barato se for comprar comercialmente mas esse projeto é um projeto bem simples dá uma olhadinha lá na página usa dois amplificadores operacionais e uma referência de tensão esse displayzinho aqui e basicamente só precisa calibrar ele correto e escolher bem os capacitores e resistores medir antes né pra ter bastante precisão e pronto tá o teu miliomímetro aí feito tem até uns outros modelos é bem mais simples só que são menos precisos tá você também pode usar com poucos componentes pode se montar até uma adaptação de miliomímetro para multímetro existe aí alguns circuitos mas como falei sempre com menor precisão do que um que foi especificamente projetado para essa funcionalidade ok pessoal bom espero que vocês tenham gostado dessa nova informação se acharem interessante que aproveitar alguma coisa nova clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço e aí